Vou adiante, lembro ontem Era triste o meu semblante Me discriminou pelo funk E hoje o meu som escuta todo instante Eu não sou de me afegar nas paradas Deixa que eu conduzo a caminhada Jardim Paulista é minha quebrada O coração de todas as solteiras é minha morada Vou conduzindo devagar Pra não bater a nave Ousada no nosso jeito de ser Simples mais chave Vou conduzindo devagar Pra não bater a nave Ousada no nosso jeito de ser Simples mais chave Ousada no nosso jeito de ser Simples mais chave Quando nós sobe no palco Acelera o coração Adrenalina vai a mil Mano isso é muito bom Realizar o sonho da coroa Uma casa em campo do Jordão Vem o meu pai de chão Vem o meu pai de chinelo pilotando O nosso jeito de ser Simples mais chave Pesado Pesado, moleque Se a respeitar na humildade Porque quem conhece sabe que nós não é simpatia Então não vem assim Simples mais chave Colar na grátis Só que se for falsidade Só que se for falsidade nós já ganhou no olhar Se quer dinheiro Se quer dinheiro Vai pro corre Acorda cedo Porque mulher de verdade Não tem homem pra bancar Investimento Conquistei um apartamento Uma casa no condomínio Pra ver minha mãe morar Meu copo cheio Coração Pega de gelo Porque de amor Eu tô correndo Eu prefiro me embriagar Vai que eu não vai Fazer o que? Se minha sina é ser solteira Apenas com o meu dinheiro Eu quero me relacionar Buscou um jeito De dar um golpe no autêntico Embaço em todas as bandida Que tentaram de embriagar Vamos lá, vamos lá Fazer o que? Nossa sina é ser solteira Apenas com o nosso dinheiro Vamos nos relacionar Buscou um jeito De dar um golpe no preto Que embassa em todas as bandida Que tentaram de embriagar Buscou um jeito De dar um golpe no preto Melhor canal do Youtube É o autêntico C.A. Original Mais guitarra